Ah, quer saber como vai ser hoje, né? Você quer, eu sei que você quer. Pois bem, vou lhe dizer, vai ser um cafetinho com cachorrinho, uau, uau. Já postei algumas coisas lá no meu Instagram e no meu Face. Dá um pulinho lá, sempre, 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 sempre. Me inscreve, se inscreve lá no meu Instagram, que é arroba ateliê Caldo Velasco, pra vocês saberem tudo que eu tô fazendo durante a semana. Lá eu dou sempre uma prega. Gente, todo mundo aí querendo saber o que vai ser, como é que ficou, né? O meu trabalho que eu já iniciei, dei umas pinceladas e tal. Quer saber mesmo? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. A TV móvel vai se apresentando pra mais um passo a passo. Bom, já dei aí uma introdução no Instagram e no Facebook. O que eu vou fazer aqui? Quem não sabe, vai saber agora. Agora, vou colocar aqui Sweety Home, tá? Doce Lar e um cachorrinho aqui. Aproveitando o jeans, tá? Uma perna de calça. Nenhuma perna, é, uma perna. Usei uma perna de calça aqui, no seu tamanho. Aqui vai ficar com, mais ou menos isso, ó. 72 por 39. É o que tem aqui, ó. Mas não sei se vai ficar desse tamanho, não. Pode ser que eu diminua. Já coloquei a manta. É a R1, que ela é um algodão aqui de um lado. E desse lado de cá, ela é porosa. Como é que você faz? Pega o ferro quente, coloca em cima e vai andando de 10 em 10 segundos, você dá um passo. Até a cola soltar e ela ficar, ó, presa. Tô fazendo um quilte reto. Peguei a régua na diagonal. Como a régua é pequena, emendei com outra. Tracei linhas de 3 em 3 centímetros pra cá, 3 em 3 centímetros pra cá. Depois virei, né? E fiz na outra diagonal, ó. Mesma coisa. Régua aqui com a outra régua aqui. E passei 3 centímetros pra lá e 3 centímetros pra cá. Você pode fazer com 4, com 5, com o tamanho que você quiser. Quanto maior, é menos trabalho que você vai ter de fazer na máquina. Mas também, eu acho que menor fica mais bonito. Mas aí vai do seu gosto. Então, vou passar esse quilte aqui na máquina. Quilte é o quê? Esse aqui é o quilte reto, gente. Você vai passar em cima dessas linhas, olha. Essas linhas que eu fiz, você vai passar o ponto reto. Simplesmente isso. Aqui você pode escolher a cor que você quiser colocar no fundo, porque isso aqui é um jeans. Você pode botar um branco, um bege, um cinza, um azul. A cor que você quiser aqui no fundo, você pode colocar. Tá bom? De preferência, a cor que você colocar aqui, você coloque a mesma embaixo. Porque caso a de cima puxa de baixo, não vai destoar. Tá bom? Quem quiser meus moldes, gente, acessa meu telefone aqui embaixo. Que vocês vão conseguir falar comigo e adquirir meus moldes, meus cadernos de moldes. Minha calculadora também de precificação pra você dar preço na sua mercadoria. Só acessar aqui embaixo. E não esquece, ó, Instagram, arroba, ateliê, Cláudio Velasco. Me segue lá, porque lá já tem uma prévia disso aqui e alguns pulos do gato. Relativo a isso aqui, hein? Que eu não vou dar aqui, tá lá. O pulinho do gato. Tá bom? Então, vou fazer esse quilt aqui e já volto. Feito. Já fiz, ó. Fica tipo um biscoitinho. Tá? Agora eu vou passar o ferro quente aqui pra tirar a caneta que apaga. Que é essa canetinha aqui, ó. Que eu uso. Tá? Agora eu vou passar o ferro quente aqui. Vou acertar essa manta aqui. E vamos pro segundo passo. Gente, olha só. Pessoal, aqui a calça, a perna da calça, ela tem dois lados, né? Então, eu cortei, tirei a parte grossa da calça, tanto do meio quanto da beira, tá? E fiz uma nova emenda. Aqui tem uma emenda que nem aparece, tá vendo? Aí. Depois que eu colocar tudo aqui, não vai aparecer nem que está emendado. Se você deixar aquela tira grossa que fica aqui, o trabalho vai ficar com um murundum aqui. Então, por favor, gente, não faça isso. Corte e faça uma nova emenda, tá bom? Pra ficar um trabalho bacana. Já fiz, né? A base, né? Mostrei pra vocês como é que faz a base. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser uma passadeira pra uma porta de entrada. Então, eu vou colocar um cachorro aqui e vou escrever aqui, ó. Sweet Home. Já fiz as letras. Gente, quem quiser esses moldes, é só acessar meu Face... Meu Face, não. É só acessar meu número aqui embaixo na tela, tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Lar, doce, lar. Né? Ó, Sweet Home. Ó. Tá? Bem florido, bem alegre. Ó. É assim que vai ficar. Já fiz tudo em papel termocolante, gente. Já coloquei, já adesivei, tá? Gente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Quando vocês forem fazer a letra, cuidado, vocês têm que fazer as letras espelhadas, tá? Então, quando vocês forem fazer as letras, façam elas espelhadas. Sempre ao contrário, tá? O E assim, vocês desenham assim. Pra quando vocês forem cortar, o E não ficar errado, nem as outras letras que precisam ser espelhadas. O O não precisa, porque ele desse lado ou desse lado, ele vai ser sempre um O, né? O H depende. Às vezes, o H, a parte menor tem um pedaço aqui maior, né? Então, você tem que prestar atenção. Mas se for a mesma coisa, tanto faz. Você fazer o molde desse lado ou desse lado, tá? E assim vai. Por exemplo, o S. Se você fizer assim, né? Do jeito que foi, vai ficar certo. Agora, se você colocar assim e desenhar assim, o S vai ficar ao contrário. Aí, o que acontece? A parte grossa vai ficar pra baixo e a parte fina pra cima. Então, cuidado com o espelhamento, tá? Já coloquei o papel, né? O papel termocolante, que é aquele papel. Se é papel, gente, não é filme. Não confunda. Filme é uma coisa, papel é outra. O papel é pra te ajudar a fazer, né? Fixar o seu material. O filme, não. O filme, ele é adesivo definitivo. Você vai colocar o filme aqui atrás. Não vai precisar casear. Quem quiser, tem vídeo meu aí, falando sobre o filme e o papel termocolante, tá bom? Pra vocês saberem qual é a diferença. O papel termocolante, ele é vendido a metro. Aqui na minha cidade, o metro tá na faixa de 8 reais, tá? Então, a gente coloca lá atrás pra ajudar o nosso trabalho. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Gente, isso aqui eu vou tudo calcular no olhômetro com um pouquinho de régua, né? Pra fazer, pra colocar. Mas eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Aqui em volta eu vou botar uma borda. Quer dizer, tô achando que eu vou botar uma borda, ainda não sei. Se eu for colocar uma borda, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, pra descolar isso aqui, gente, é muito fácil. É só vocês darem um talho, ó. Dar um talho e puxar aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui a cola. Ó, viu? Porque com esse papel termocolante, gente, vocês podem movimentar a peça. E se vocês colocarem cola aqui de tecido, vocês não vão poder movimentar. Colou, já era. Entendeu? Ó, você botou aqui, ó. Tá torto? Você pode tirar e recolocar, ó. Tá? Você só vai fixar mesmo ele quando você já tiver tudo certinho e você quiser ir pra máquina. Aí você já fixa ele certinho. Tá? Então, eu vou fixar tudo isso aqui, ó. E o meu cachorrinho... Não, primeiro eu vou fixar as letras. Tá? Por quê? Porque se eu fixar tudo isso aqui, conforme eu vou passar na máquina, eu tenho que mexer pra cá, mexer pra lá, isso aqui vai soltando. Então, eu vou primeiro fazer o switch. Home. E depois eu faço o cachorrinho. Tá bom? Aí, turma, ó. Switch Home. Agora eu vou passar aquela minha... Meu pontinho. Vocês podem fazer ponto de casear, que essa... Isso aqui fica fácil de fazer um ponto de casear. Tô até pensando em fazer um ponto de casear aqui, gente. Acho que vai ficar mais bonito. Né? Vou fazer um ponto de caseado aqui na máquina. Quem quiser pode casear a mão. Vai ficar legal também. Tá bom? Coloquei uma linha vermelha. Tá vendo? Você pode colocar qualquer linha que esteja aqui dentro. Até mesmo a preta, ó. Preto, branco, vermelho. Esse azul aqui. Verde, ó. Agora, vou fixar aqui o meu uau-uau. O meu uau-uau. Tá? Mesmo jeito que eu coloquei... Que eu coloquei o Switch Home, eu vou colocar o meu uau-uau. Ó. Aqui no molde, eu coloquei algumas marcas. Tá vendo? Essas marcas eu passei pra cá, porque eu tenho que juntar, ó. Essas marcas aqui, ó. Com a abelhinha aqui, ó. Aqui, ó. A abelhinha aqui, abelhinha aqui. Aqui na orelha, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui em cima na orelha, eu não marquei nessa aqui. Mas tenho que marcar. Ó. Venho aqui e faço a marcação aqui pra orelha ficar certinha, ó. Aqui. E aqui, ó. Ó. Pra quando eu colocar a orelha, ficar tudo certinho, direitinho, ó. Pegando aqui. E as orelhinhas, ó. Aqui eu botei a esquerda e direita, ó. Aqui, ó. A orelhinha tem que pegar aqui, encaixar aqui, ó. Ó. Aqui. Entendeu? Pra ficar bitinho. E aqui no meio, gente, a gente vai ter que fazer uns desenhos aqui. Que vão ser esses aqui, ó. Ó. Vou ter que subir aqui uma linha. Então, eu já desenho aqui a linha assim, ó. Porque aqui eu tenho que fazer uma linha. Ó. Tá? Que eu vou subir aqui, ó. Viu? Aqui tem umas pequenas. Que são as entradas do... Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Aqui, ó. Vendo as entradinhas do uau, uau. Que eu tenho que fazer. Aqui em cima, gente. Eu fiz a pata da repata. Tá vendo essa patinha? Eu as refiz. Porque eu acho melhor do que se eu cortasse ela aqui. Pra ter que desenhar aqui. Ficaria mais difícil. Então, como eu já cortei as patinhas. Ó. Esquerda. Já vou colocar ela até aqui em cima. Que aí, quando eu for costurar o uau, uau. O cachorrinho. Já tá tudo no esquema, ó. Tá vendo? Esse aqui de baixo serve de... Modelo. Ó. Pronto. Fica mais fácil. Aqui, ó. Você bota direitinho um em cima da outra aqui, ó. Você não tem que ficar esquentando a cabeça. Aí, aqui você vai passar o ponto. E aqui no meio também. Tá? Quando acontecer isso, gente. De soltar. Você pega uma colinha pano. E passa uma colinha aqui, ó. Tá? Pronto. Porque isso não pode soltar. Agora, gente. O cachorro. Você já... Eu fiz uma marca aqui, ó. Vocês não vão ver. Daqui pra cá eu botei seis. Daqui pra cá eu botei seis. Aqui em cima também, ó. Seis e seis. Tá? Porque se eu quiser fazer uma borda aqui, eu ainda posso fazer uma borda. Se não, tá centralizado. Então, agora eu vou colocar o meu cachorro. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho, tá, gente? Pra ativar as notificações. Aí, toda vez que eu postar um vídeo, vocês são avisados. Gente, comenta aí embaixo também. Porque isso também me ajuda, tá? Faz comentários aí embaixo. Diz de onde é que vocês estão falando. Qual a cidade. Se vocês estão gostando do meu trabalho. Me diz aí o que vocês fazem na vida. Queria saber o que vocês fazem. Porque tem gente aqui de tudo que é idade. A maioria eu sei que é aposentada. Mas e aí? O que vocês fazem? Conta pra mim. O que vocês fazem da vida? Vou adorar ler um pouquinho sobre vocês. Tá bom? Ó. Agora aqui, a cabeça. Tá vendo as duas marquinhas? Eu vou ter que colocar aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui, ó. Belezinha, ó. Pronto. Agora as orelhas. Ó, direita. Aqui, ó. Direita. E a esquerda. Assim você não corre o risco de trocar as orelhas. Ó, as marcas bonitinhas. Pronto. Pronto, gente, ó. O cachorro tá colocado. Vou fazer o ponto agora. Porque depois eu tenho que fazer os acabamentos, tá? Então, eu vou fazer esse ponto agora. Pronto. Vamos aqui, ó. Cachorrinho feito, ó. Fiz o ponto de caseado. Minha máquina tem ponto de caseado. Então, eu fiz o ponto caseado. Aqui eu fiz com aquele pontinhozinho fechadinho. Tá? Agora, vou colocar as patinhas. E aqui, ó. Eles têm, ó. Uma borrachinha aqui, ó. Vou colocar aqui três borrachinhas aqui, ó. E desenhar aqui o olho. Assim que eu desenhar, eu mostro pra vocês. Bem, turma, ó. Coloquei o nariz. Fiz o pontinho. Isso aqui é pontinho de zigue-zague, gente. Bem apertadinho. Eu passo duas vezes. Pra ficar assim, tá? Aqui também ponto de zigue-zague. Passo duas vezes. Aqui, ó. Vou botar duas borrachinhas aqui. E aqui em cima eu vou colocar, ó. Isso aqui é tipo um estraço, tá? Ele tem cola. É só botar no ferro que ele cola aqui, ó. Vou colocar esses três aqui, ó. Que são as borrachinhas do pezinho do animal. Tá? E fazer o olhinho aqui. Aí isso aqui vai estar pronto. Então vamos ao trabalho. Essa é a parte delicada do trabalho, gente. Então se vocês quiserem esse modelo aqui, é só dar um clique aí embaixo e mandar pro meu zap que eu mando a relação todinha pra vocês. Tá bom? Dos meus moldes. E não esquece, minha calculadora também já está disponível pra você aprender da preço. Bem, turma. Achei que ficou puro, tá vendo? Então tô colocando os frufru aqui. Você sabe que eu adoro botar os frufru, né? Isso aqui são micro borboletas. Elas têm o papel termocolante atrás. É só colocar o ferro que elas ficam. Não sai. Esse aqui não tem, tá? Então eu vou costurar ele aqui. Esse lacinho. E fazer o O aqui, ó, gente. Que eu esqueci, tá vendo? Tem que prestar atenção nas suas letras assim, ó. Senão você esquece de fazer o meio deles. E vou ver se vou colocar uma faixa aqui. Pra dar um pulo. Você pode fazer com o feltro. Você pode fazer com filme termocolante, né? Você pega o pedacinho de tecido, bota, que não vai saltar. Ou você pode fazer à mão isso aqui. Faz vários pontinhos no mesmo lugar com uma linha de bordar sem selã. Uma linha de bordar grossa, tá? Aí você vai pra lá, vem pra cá e você vai fazendo esse circulozinho aqui. Tá certo? É a ideia de vocês. Vem, turma. Prendi tudo, tá vendo? Ó. Aqui em vez do lacinho eu botei uma outra borboletinha. Achei melhor. Tá? Coloquei o forro, gente. Ó. O forro, como não é uma manta R2, é uma manta R1, então eu usei a cola temporária. Tá? Ó, pra fixar, ó. Cola temporária. Fiz a para aqui em volta. Aparei tudo direitinho. Ó. Tá tudo certinho, de acordo com a placa. Forro todo certinho, bonitinho. Isso vocês já sabem fazer, né, gente? Vocês precisam ficar me perguntando como é que bota fogo, né? Bem, turma. Vou colocar agora uma borda. Cortei a faixa de 7 centímetros. Vou virar o meu trabalho, ó. Gente, depois aqui vocês limpem, tá? Porque aqui tá meio sujinho, aqui, ó. Você vai pegar, ó. Direito. Com o lado do avesso, o lado de baixo. Vai colocar a faixa aqui rente. E vai passar um pezinho de máquina aqui. Tá bom? Ó. O que você fizer desse lado aqui, você vai fazer do lado de cá. Então, vamos lá. Agora, vamos aparar os quatro lados. Não deixamos sobrar um pedacinho? Então, alinha aqui, ó. E corta. Ó. Os dois cantos. Feito isso, vou pro ferro. E vou dobrar essa parte aqui pra dentro. E vou bater o ferro aqui. Gente, quem quiser aqui fazer uma dobra, bate o ferro, tá? Quem quiser fazer uma dobra aqui, ó, e bater o ferro, pode fazer. Ou você pode dobrar até aqui, daqui dobrar pra cá. Você pode finalizar aqui, gente, do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Quiser mais largo, quiser mais estreito, ó. É só dobrar até aqui, ó. E daqui, ó. Dobrar pra dentro, ó. Tem várias formas de você terminar isso aqui. Mais fácil do que colocar viés também, né, gente? Colocou isso, o trabalho tá pronto. Certo? Então, vou bater no ferro. E fazer o meu pontinho aqui. Já coloquei aqui esse lado, bati o ferro. Agora, vou colocar o lado de cá, ó. Mesma coisa. Sobrando um pedacinho pra cada lado. Você vai passar um pezinho de máquina e depois vai bater o ferro conforme batemos aqui. Tá bom? Pronto, gente. Virei pra cá, prendi com o alfinete, tá? Coloquei um lado e o outro. Não corte a beirada. Essa beirada aqui você não corta, tá? Pra você poder botar aqui pra dentro. Pra você poder botar aqui pra dentro e dobrar. Gente, é simplesmente colocar isso aqui tudo pra dentro e fazer uma dobra, ó. Que vai ficar um cantinho mitrado do jeito que a gente gosta. Aqui, ó. Aí você vai passar uma costura. E eu vou passar uma costura aqui pra segurar todos os cantos. De preferência, passo uma costura aqui em cima também, ó. Pra fixar bem aqui, ó. Passo uma costura aqui. Aqui, eu vou passar essa cianinha aqui em volta, ó. Toda ela em volta aqui, ó. Ó. Pra fazer uma borda. Quem quiser, pode dobrar aqui e simplesmente passar a costura. Sem problema nenhum. Quem quiser fazer um bordado aqui na ponta, também pode. Quer fazer um ponto caseado aqui? Também pode. Pode fazer um ponto caseado. Igual que foi feito aqui, ó. Um pontinho caseado. Ó. Aí é tudo com vocês. Então, vou terminar e já mostro pra vocês como é que ficou o babado. Terminei, terminei. Acabei mais o passo a passo. Alegria, alegria, alegria. Para com essa tristeza. Sai dessa bronca aí de ficar encruada, tristinha no campo. Gosto não, hein? Falei com algumas seguidoras minhas que estão tristinhas. Não gosto não. Vamos animar, vamos animar. Vamos lá. Vamos pra cima, pra cima. Então, vocês gostaram? Gostaram do passo a passo? Gostaram? Não é difícil não, gente. É fácil, tá? É só botar a ponta pra funcionar e deixar fluir. Vai fluir. Então, que maravilha. É uma fluidez pra lá, é uma fluidez pra cá. É um espetáculo. Todo mundo curioso, né? Quer saber como é que ficou? Eu também quero. Brincadeirinha. Eu já sei. Gente, quer meus moldes? Quer? Então, acessa aqui, ó. Meu WhatsApp. Que vocês vão ter a relação todinha dos meus moldes, tá bom? E a minha calculadora fácil também. Coloca aqui que eu mando, que eu vejo tudo direitinho. Mando pra vocês, assim, uma prévia. Tipo, uma coma. Enrolei tudo. Marinha de querer falar rápido. Coisa de carioca, né? Então, se quiser minha calculadora, botem também. Eu mando pra vocês uma prévia de como ela funciona pra saber se vocês se adequam ou não a ela, tá bom? Me segue no Instagram, tá? E vamos que vamos. Peraí, peraí. Eu vou ali e já vou. Só um instantinho. Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Ah, ah, ah. Faz o meu uau, gente. Sweet home. Não é lindo? Doce lá. É um doce, sweet. É doce. Vamos lá. Aí, ó. Meu uau, uau. Vai dar voz linda pra quem tem na minha casa. Gostaram? Hein? Gostaram? Ah, é que é um negócio da miolo, gente. Dá uma olhadinha aí. Vê se vocês conseguem ver. Achou? Não? Ah, ah, ah. Ah, vocês também? Ah, também não ajuda? Ah, que coisa. Vou ficar chateada com vocês. Vou não. Vou não. Tá bom? Ó, faz uma vez. Olha como é que ficou a parte de trás. Olha o acabamento. Tá? A rinha não confunda não, tá, gente? A rinha vocês fingem que não estão vendo. He, 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 he. Tá bom? Ó, o uau, o sweet home e o diz que a gente, né? Quem sai cortando a calça aí de todo mundo? A gente sai cortando tudo. Quer nem saber. E por causa disso eu vou dar uns beijinhos agora rapidinho, tá, gente? A Francisca Alves de Brasília e a Francisca de Goiânia, Goiás. Beijo, beijo, beijo. A Cleide de Guarulhos, São Paulo. A Divaninha de Floripa. Sou louca pra conhecer Floripa, cara. Acho muito lindo lá. Um dia ainda vou. Tá? A Rosimeire da Cusartes. Isso aí. Rosimeire, um beijo tudo de bom pra você. Ela é de Santa Maria, São Paulo. Então, dessa vez eu vou ficando por aqui, ó. Beijos. Lindo, lindo, lindo. No coração de todos vocês. Fui. Faz mal.